Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não, faz assim ó, anota pra não esquecer a nota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 10 da FUVEST 2021. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho primeiro e depois eu faço com você, beleza? Foi? Então, lê comigo. Tá, tem uma figura ali, beleza? A região achurada do plano cartesiano XOY, contida no círculo de centro na origem O e raio 1 mostrada na figura. Pode ser descrita por... Tá, muito legal isso daqui. Vamos começar pela equação do círculo. A gente sabe que uma circunferência tem a equação X menos X0 ao quadrado mais Y menos Y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isso daqui é a equação de uma circunferência. Vamos ser bem rigorosos? Qual a diferença entre círculo e circunferência? Circunferência é só a bordinha aqui, beleza? Isso é uma circunferência. Círculo inclui todo o recheio. Então, círculo inclui o recheio, circunferência é só a bordinha. Quando eu coloco igual, eu estou pensando só na bordinha, só no círculo, beleza? Tá, mas vamos lá. Ele falou que ele tem centro na origem. Então, ele está dizendo que o X0 é 0 e o Y0 é 0. Ele falou que o raio é 1. Aqui é 1. Reescrevendo, a gente tem X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 1. Isso daqui seria a equação da bordinha. Se eu quiser falar da parte de fora, eu vou colocar no lugar do sinal de igual, eu vou colocar o símbolo de maior que ou igual a. Agora, se eu quiser falar da parte de dentro, ao invés do símbolo de maior, eu vou colocar o símbolo de menor ou igual a. Tá legal? Se eu colocar o igual, está incluindo a bordinha. Se eu não colocar o igual, não está incluindo a bordinha. Tanto faz para a gente, beleza? Aqui não vai fazer muita diferença. Nas alternativas, em todas, ele colocou o igual, então vou pôr também. Eu já sei que essa parte achurada está dentro da circunferência. Se ela está dentro da circunferência, então eu tenho que pegar o círculo, tenho que pegar a parte de dentro, não a parte de fora. Então, é menor que ou igual a. Não pode ser maior. Então, eu já elimino algumas alternativas aqui. Eu elimino essa alternativa, elimino essa alternativa aqui também. Então, a gente eliminou a e e a b de bola e a gente fica entre a, c e a, d. Agora, a gente precisa ver essa reta. Quem é essa reta aqui? Como é que eu faço para descobrir a equação dessa reta? A gente tem várias maneiras de descobrir a equação dessa reta. Uma delas que eu gosto muito é por lógica. Ai, Gabs, como assim por lógica? Assim, ó. Concorda que esse ponto aqui embaixo é menos um e zero? E esse ponto aqui em cima é zero e um? Pensa assim. Que fórmula eu tenho que usar para transformar esse zero nesse um? Ou seja, quanto eu tenho que... Como eu tenho que modificar o x para que ele se torne esse y? Ué, eu tenho que somar um, concorda? Será que y é igual a x mais um? Isso funciona para esse ponto. Se funcionar para mais algum ponto, então essa é a equação da reta. Zero é igual a esse número mais um? Sim. Então qual é a equação da reta? Da reta y igual a x mais um. Pegou essa aqui, louco? Ai, Gabs, mas pode mostrar do jeito clássico? Vou mostrar. O jeito clássico é y menos y zero igual a a que multiplica x menos x zero. O famoso ioiô achichô, né? Para usar o ioiô achichô, a gente precisa descobrir o azinho. Quem que é o azinho? Delta y dividido por delta x. Quem que é delta y entre esse ponto e esse ponto? É a variação vertical que é 1. E quem que é delta x entre esse ponto e esse ponto? É a variação horizontal que é 1. Então essa aqui vai me dar 1. Aí substituindo lá eu tenho y menos. Eu posso pegar qualquer um dos dois pontos, né? Eu vou pegar esse aqui que é mais fácil. y zero para a gente aqui vai ser o número 1. Então, y menos 1 é igual a 1 que é o a x menos zero. Tá bom? E isso aqui é a mesma coisa que y menos 1 igual a x. Passo 1 para lá e eu tenho y igual a x mais 1. Que é o que eu tinha concluído aqui. Beleza? Como é vídeo, você pode voltar. Eu vou apagar esse monte de coisa aqui se você precisar você volta, tá bom? Eu sei que a equação da reta então é essa. Só que eu não quero a reta. Eu quero aquilo que está verticalmente acima da reta. Eu quero aquilo que está ao mesmo tempo acima da reta e dentro do círculo. Beleza? Acima da reta eu vou trocar o igual por um maior que. Se fosse abaixo da reta seria um menor que. Na verdade eu vou colocar maior que ou igual a. Beleza? Então, y maior que ou igual a x mais 1. Só que nas alternativas ele deixou o y e o x do mesmo lado e o y positivo, tá vendo? Então, para deixar igual a alternativa eu vou passar o x para lá subtraindo. E aí eu passo a ter y menos x maior ou igual a 1. Então, das alternativas que sobraram eu vou procurar aquela que está escrito y menos x maior ou igual a 1. Qual que é? y menos x maior ou igual a 1. É a alternativa C. Então, marcando a alternativa C eu encerro esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.